Você está de novo, agora vem a guarnição junto, faça ele do meu lado. Devolvido ao Árabe, para mim, eu vou. Tem outro negócio aqui, agora tem igual um mortal com esse cara também. Vai ficar um perigo esse senhor aqui. Jafar, eles não quiseram vir aqui brigar com a gente, então nós vamos até eles. Peraí que já luta. O Teclas está de férias aqui também, não está aqui para defender a cidade. O Teclas está de férias. Aproveitemos então. Eu vou eliminar eles. Muita e magia. Senhor e mestre. Você vai atacar esse cara aqui. Eu vou destruí-los. Sons, Fiori. Você está antes do Sultan. Eu vou destruí-los. Ele vai para o outro lado. O deserto está de férias. Senhor e mestre. Vamos buffar esses caras aqui, porque você buffa eles aqui depois, né? Pode colocar aqui, você coloca aqui. O cornição aqui que está precisando. Tremble before my power. Who wishes to see the wonders of the jinn? Tremble before my power. Tremble before my power. The desert winds shall carry me. People of Arabi, to me! Grand Vizir of Arabi. As sultan, I accept. Devoted to Arabi. O que mais? O que mais? Vamos lá então, né? Vamos ver como é que está usando esse cara aqui, porque era para ele estar bem mais sinistro. Nole, sabe não. Nole é sofasta como você pode querer viver. Nole, não veja como você pode querer viver. Nole, não veja como você pode querer viver. aqui, já que eu tenho, ah, essas músicas de política que ótimo, já que a gente tem aí três artilharias com meio elefante para usar né, não podemos recusar a oportunidade. Porra Sultana, nós estamos como estona, nós castamos a morte como fogo, como meu sultana comanda, para mim, guerreiros, nós estamos como estona, sim, Sultana, mova, filhos, se você quiser, os filhos consumam-os. Lord and master, to me, yes, sultana, it shall be so, end them, there will be nothing left, end them, you will feel the sting of the scorpion, if you will it, I go, warriors of the sands, men of araby, like sand and wind, move dogs, it shall be so, give them no quarter, devoted to araby. Seventh sevens of genes descend upon you, yes, yes, all right, the sands will swallow them, it shall be so. Warriors of the sands, we stand as stone, forward soldiers, Wizards supreme, out, with fast burns as rain, like the desert wind, there will be nothing left, forward soldiers, ranged unit sultan, if you will it, mounted warriors, they do it, they wish to slut. Kill them for all, commander of jean. Hurry, wanna die? Own theenfantile existence. Finally. O que é isso? 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 A existência infantil. Vamos voltar. Nós castamos a morte como raio. Mano e beijo, serve! Nós castamos a morte como raio. Não vai ter nada. O que é isso? O que é meu sultã? Os montados? Sim, sultã. O comando de Jesus. O que é isso? Eu acho que existe ainda por ai. O caminho está livre aqui. Estou dando a maior volta por nada A comandante de Jil Não haverá nada em meu corpo Servantes dos Sultãs! Unidas dos Sultãs! Se você quiser! Como sand e wind Enda-os! Sintem de sãs! Sim, Sultã! Estou morto! Servantes dos Sultãs! Se você quiser! Para o Sultã! Comandante de Jil Comandantes dos Sultãs! Os Sãs irão apagá-los! Os Sãs irão apagá-los! Os Sãs irão apagá-los! Os Sãs irão apagá-los! Sim, Sultã! Mexa, filhos! Como o deserto irá! Sim, sim, tudo bem! Se você quiser! O elefante! Devolvido a Aram! O elefante é mais focado que tudo ali! O elefante é mais focado que tudo ali! O elefante é mais focado que tudo ali! Para a batalha! Mano e o beijo serve! Unidas dos Sultãs! Mexa, filhos! Nós servimos! Como o meu Sultã comandante! Venha agora! ... Nos Sãs irão apagá-los! Vamos segundo os S diplomos! ... O que é meu Sultã comandante? ... Mãote de flores! Move dogs, forward soldiers We cast death as rain, we serve Warriors of the Sands, we serve, the Sands will swallow them To me warriors, I will curse them We cast death as rain, there will be nothing left Yes Sultan To the Djinn Devoted to Arabi, to me warriors, to me As sure as the sand passes, if you will it Stay close fools Mounted warriors Yes Sultan Ranged units Sultan Servants of the Sultan Like sand and wind Like sand and wind Yes Sultan Yes Sultan If you will it What does my Sultan command? Move dogs, as my Sultan commands For the Djinn We serve, if you will it Man and beasts serve Go Thank you Yes Sultan Men of Arabi, the Sands will swallow them Como o meu sultã comandante. Se você ganha! Para mim. Ataca! Seventh-sevenths of genes descend upon you. Like the desert wind. Like sand and wind. We cast death as rain. It shall be so. It shall be so. Mounted warriors. We stand as stone. Forward soldiers! Ataca. As sure as the sun. Ranged units, sultã. Yes, sultã. As my sultã comandante. We cast death as rain. As my sultã comandante. To me. I go. I go. Man and beast serve. For the djinn. Ranged units, sultã. For the djinn. Servants of the sultã. If you will it. If you will it. Yes, sultã. It shall be so. Bringing doom. To me. To me, warriors. We stand as stone. As my sultã comandante. We cast death as rain. We serve. Like the desert wind. Ranged units, sultã. If you will it. Over there. Keep moving. From the face. Unto me. Go. Look at me. Look at me. Get this. Acceptable against. Starship. Demon 1984. On this. Tone. It shall be so. That's a magic in me. É o daithy? He still doesn't have this magic. Nós tiramos a morte como fogo Se você quiser, como sande e vento Sim, Sultano Nós tiramos a morte como fogo Como o deserto Os 7 de Genes descendo em você Destrua tudo Sultano Sultano de armazenamento Comparadores, mova-se, se você quiser Força Eu vou Devolvido ao Arabi Você vai sentir a dor de escorpião Ascended Eu estou movendo Para mim, Sultano Para mim Para mim Sim, Sultano Move, dogs Vai ser assim Vai ser assim Eu vou destruir eles Para mim Para mim Para mim Para mim Mãe e espécie Serve! O que meu Sultano Para mim Para mim Se você quiser Se você quiser Caos Vem Não Unidade de armazenamento, Sultano Sim, Sultano Sim, Sultano Sim, Sultano Bora Desiste aí O Oran Já caiu Falta só você Para que isso Se você quiser Vai ser Se você quiser E aí Veja Não vai pegar rápido O que Temos que continuar Aqui Para o Sultano O que é isso? Ok, sofremos um pouquinho com a quantidade de arqueiros que tinha, mas no final tá tudo certo, eu vou arriscar e o spoiler vai ocupar esse daqui, sabendo que pode ser que ele me ataca ali de cima, ele não tem o full stack ainda, então talvez não seja uma ameaça imediata, mas talvez ele não goste muito que eu faça isso. Saqueador do cofre, agora que o tal deus da forja foi lhe dado, que tal nós saquearmos o seu arsenal? Derrotou o Dave, armadura mais 6, defesa do corpo a corpo mais 3 para o exército. Agora a gente tem essa maravilha aqui que aumenta a renda gerada por todas as construções, crescimento, ficamos imune ao desgaste da floresta também, que é muito importante. Irrepreensível, todo ferimento que não é letal é também uma lição, taxa de reposição de baixa mais 30% para esse senhor, grande experiência de personagem mais 15%, tempo de recuperação de ferimentos menos 1. Vamos reduzir a sua manutenção aqui. Exército tá caro. Não vou poder ficar esperando dois estouros para recrutar não, ou talvez eu consiga, vamos ver. Esse daqui agora, tem rumo na muralha, mas também tem muito arqueiro, que também vai ser chato igual. Mas tem rumo dentro desse ponto aqui e a gente vai usar essa parte aqui. Você vai ter um sultano. Convergado, os djinns estão comigo. A CIDADE NO BRASIL It shall be so, like sand and wind. I go, attack. Yes, Sultan, like the desert wind. To me, warriors. As soon as the sun rises. Grand visir avarame. If you will it. As my sultan commands. Devoted to army. I will clash them. Mounted warriors. Yes, Sultan. Move, dogs. Yes, Sultan. Warriors of the sands. Servants of the sultan. You will feel the sting story. Servants of the sultan. If you will it. If you will it. Like the desert wind. Yes, Sultan. Forward soldiers. As my enemy of the sultan. As my enemy of the sultan. As my enemy of the sultan. If you will it. Move, dogs. I do as fate will. As fast as I can. The djinn are with me. The desert wind shall carry me. Attack. I am not that young anymore. We serve. Like the desert wind. Like sand and wind. As my sultan commands. Move, dogs. We serve. We cast death as rain. We stand as stone. We stand as stone. For a sultan. Forward. Yes, Sultan. We serve. Like sand and wind. For the djinn. As my sultan commands. As fast as I can. There is a need. Their magic is weak. Meet the sands. Might and magic. To me. To me. I go. You will feel the sting in this world. Devoted to Arabian. The sultan. I go. Or the sultan. I go. I go. To me. I go. Oh. You will be able to destroy them. Warriors of the sands Like the desert wind There will be nothing left End them Asurians are wrong Asurians are wrong Stop To me, Warriors To me, Warriors I'm going I'm going Yes, Sultan Forward, soldiers Forward, soldiers We cast death as rain Seven sevens of genes descend upon you If you will it As my Sultan commands Forward, soldiers To me To me Yes, Sultan For the Jinn For a Sultan Like sand Like sand and wind Ranged units, Sultan If you will it Like the desert wind For the Jinn Like the desert wind We stand as stone Summoner Summoner Warriors of the sands Sands Consume Them Attack For the Jinn We serve Forward, soldiers To me Forward, soldiers If you will it As my Sultan commands Might 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 And magic I do as fate wills We stand as stone We stand as stone I will crush them I will crush them Yes, Sultan As my Sultan commands Ranged units, Sultan We serve We serve We serve Mounted warriors Mounted warriors Yes, Sultan Yes, Sultan Warriors of the sands Sultan has abandoned us Servants of the Sultan We stand as stone For the Jinn Warriors of the sands That's this The What is my Sultan command? Yes, Sultan Ah! Eu acho que o exército do lado de fora já fugiu todo mundo, né? Esse cara aqui eu lembro que era do exército do lado de fora, vou só matar ele para garantir Eu acho que o general que estava aqui fugiu também, né? Ou morreu, acho que morreu, mas já era. Voltei, fugiram só 3 unidades dele, tá de boa. O importante é que a gente pega a ultima cidade que eles tem. Aqui eu bufei só os gênios, né? Vou fazer esse daqui também. O ataque colossal para você. Grande vissiro do Arabi. O serpente, Lorde. Lorde e Master. Você põe mais uma corda encantada aí para você. E deixa eu ver o que mais. Dois cataprax. Você está antes do sultana. Você está antes do sultana. Você está antes do sultana. As certeza do que o sol se acima. Lorde e Master. As certeza do que o sol se acima. 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 A primeira vez, você vai chegar a batalha final. O sol se acima. O sol se acima. O sol se acima. Foi concluído, mas não apareceu a batalha final das manadas, sei lá. Vamos passar e ver o que nos aguarda. Aí, agora quer vir o Kruger apresentando a gente também. Fica difícil ter produção. Aranesa resolveu vir pra cima de novo também. Tá difícil concluir meu objetivo desse jeito, viu? Vixi, tem facção de Norsk aqui na Bretonnia já, ali no Castelo de Artois. A tribo dos presos de Gilo. A liga, os outros presos de Gilo. O que estava? Tchau. 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 Amém. A verdade é atrás do mito, eles não são monstros, eles são simplesmente mal entendidos. Ataque corpo a corpo e resistência global mais 5% para as cordas encantadas e todos os outros gêneros que eu tenha. Você está em frente ao Sultan. Eu os vou destruir. Eu vou... para mim. Apenas de Arábia. Mundo e poder. Quem deseja ver os maravilhosos dos gêneros? As pessoas de Arábia, para mim. Eu preciso de um escudo. Quem deseja ver os maravilhosos dos gêneros? Grande Vizier de Arábia. Onde que eu necessite. Trabalhe conosco e... Comandante, cheia. Finalmente passou aqui a bagaça. Finalmente passou aqui a bagaça. Para mim! Devontado para Arábia. Senhor e mestre. Para lá. Vão passear, meu piratinha. Você está em frente ao Sultan. Senhor e mestre. Como certos que o sol acima. O que foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Summoner de Jin Um exército forte ainda Um exército de pesquisa Tremble antes do meu poder Vixe, já tem um mano aqui Só porque eu queria ficar dois turnos recrutando É, ainda tem muito o que fazer Só... Tentar segurar E até trazer os exércitos bons Para defender do Kruger Nike Like Like Ou Be��릴게요 Bebés Tipo Amém. 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 Ok, eu vou acabar os tempos de volta, não tem problema. Nem quiseram pegar. Ah não, até vocês cara, tem inimigo em comum com vocês, não faz nem sentido isso. É brincadeira viu. Eu creio que as facções aqui de cima declaram essa guerra em mim, todas as que estão embaixo, para dificultar mais meu caminho. Não, mas aí ia ser muito melhor Dorga, porque eu estou tendo que botar uma galera lá para baixo para defender. Essa galera tinha que estar aqui em cima. Que agora eu vou ter que brigar com o Norsk, eu não queria brigar com o Norsk. Pelo menos não agora né. E aqui azedou hein. Exército só de escravos contra anão de elite. Vou nem tentar brigar mano. É um prazer aí, shake e sei lá quem que foi. Deu azar de pegar justamente o cara no caminho aí. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Para o meu poder! Vizardo Supremo de Árabe Vem para cá você O cara que estava aqui Está aqui ainda Como Sultan Eu aceito Você vai sentir o fogo do escorpião O fogo do deserto Você está em frente Vindo para cá, vou precisar de sua ajuda aqui contra os Elfos Que eu estava com certeza Minha renda caiu, horror Arvo que o somparte Summoner Dinos Os guises Gão Senhor e mestre! Seventh-seventh de deuses que eles levam em você. Eu os destruirá. Você vai sentir a dor do escorpião. Você está antes do sultan. Devoutado para a Árabe. Você está antes do sultan. Caraca, conseguimos fazer meu exército ficar com vinte e três barra vinte. Ok, eu não quero quebrar o jogo. Deixa quieto isso aqui. Você está antes do sultan. Devoutado para a Árabe. Devoutado para a Árabe. Devoutado para a Árabe. Glória para o de Jornal. Uma estratégia prudente. Eles vão sofrer uma ruptura. Karnos guiou minha mão. Glória para o de Jornal. Nenhum do sultan. Eu me lembro. Eles vão ensinar uma aula. Há uma... Uma descalculação. Então, tá. Hoje eu me lembro. Eu tenho certeza. Até amanhãじ elezado. Eu vou servir. Temahrencio Armstrong. Eu vou se discussion. Quanto é isso mesmo para esse marco aqui? 10.000? Senhor e mestre! Agora a guarda do palácio para a província local, renda gerada por todas as construções, mais 5% na província local. Isso vai ajudar a gente também. Vai ter rebelião em algum lugar, não via onde. Aqui vai cair mesmo, tem que fazer. Aí esse cara vai subir para cá, esse daqui está indo atacar a Sartosa, esse daqui está indo atacar aqui, esse daqui está indo para cá, o Sultão vai atacar aqui, esse daqui vai atacar por cima. Mil tretas, mil tretas. Aqui embaixo que ele é uma azedada. Essa aqui não vai dar para segurar ele, talvez na outra. O Sultão vai atacar. Bom, já que os ovos lagartos estão vindo para cima de mim, o Quick está bem próximo de mim, eu acho. Por aqui. Talvez existem muito picos na verdade. E ele tem guerra com os anões aqui também, né? Não, deixa quieto. Não dá valer a pena, ele está muito longe. O nome do jogo é Total War, né? Total Pass. É isso que estamos aí. É isso que estamos aí. Já pegou aquela conquista e tem que declarar guerra em todo mundo? Acho que essa conquista é do Warhammer 1, né? Tem que declarar guerra em todas as facções que apareceram na sua frente. Acho que eu peguei. Traposso. Traposso. Vivewegümü que... É disso... Rut hope 21 amores 3. Traposso. Sônia que seu par o Warsmão teve que ir para a fiund Questão. Vai para lá que você vai me atrapalhar se ficar aqui na água, baga negra, vou trazer meus olhos de pirata aí, não quero que ele atrapalhe ninguém. A cada turno que passa minha renda fica mais perigosa, você vai subir para cá, eu queria muito atacar o Orion, o problema é que eu vou machucar o exército inteiro para fazer isso, eu vou tentar emboscar ele. A lenda de jim, sofra não, a fã que mora. Glade, capítulo. Eu vou mostrar eles verdadeira valor. Curnos, desculpe minha falta. Might e magia, assim rápido que eu posso. Might e magia. Grande Viseiro de Árabe. Eu não sou tão jovem mais. Espera aqui na cidade que aí você vai repor melhor. Lorde e Master. Você vem aqui por baixo. Você vem aqui por baixo. Você vem aqui por baixo. Você está em frente ao sultan. Eu vou. Tremendo antes do meu poder. É o máximo que eu posso. Você está em frente ao sultan. Você está em frente ao sultan. Para mim. Em frente. Não pode haver uma vanidade. Cripe eles! Temos que fazer dinheiros. Tem uma caravana fazendo. Mais uma vez me esqueci das caravanas. Senhor e Master. É isso. Ah, eu vi que agora finalmente as minhas condições pendeu para um lado aqui, né? Porque a capa inteira eu estava nem me preocupando com esse negócio de equilíbrio ali. Mas agora finalmente aconteceu de pender para um lado da balança. Tem que ver o que isso vai me afetar. Outro full stack do Kruger. Outro full stack do Kruger. Outro full stack do Kruger. É bom porque a capital dele deve estar toda vazia lá. Para a gente tacar com o que está descendo. Não é um exército muito bom que está descendo, mas... Dá para atrapalhar ele um pouquinho. Até a gente trazer o elite que eu recrutei lá em cima. É uma aceleração dentro do Kruger. Não me avną. É, e o Malagor voltou mesmo. Emboscada falhou. Vou ter que encarar esses elfos tudo aqui. A parte boa é que os dois exércitos estão em marcha, se a gente ganhar, os dois somem. Vamos ver o que a gente tem que fazer aí, né? Não é batalha de gargalo, eu acho, mas se for, seria ótimo. Bom, todo o exército dessa facção deles é arqueiro, basicamente. Então, dá para a gente ficar esperando que eles venham para cima da gente. E essa elevação aqui também está bem ruim para mim. Vamos ver o que dá para fazer aí. E aí E aí E aí E aí Eu vou! Eu vou! Fale! Move, dogs! Para mim. Para mim, guerreiros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, sultan Os guerreiros dos Sands Não haverá nada Perde-se, docks O Wizard Satri Se você quiser Espera ai, muito caos Vou ser atacado aqui Aqui O cara está apanhando para o Orion ali Venha sendo de grande Para a batalha Nós atingimos a morte como fogo Nós atingimos a perna Nós atingimos a morte como fogo Nós atingimos a morte como fogo O homem e o espírito serve Eu vou para mim, guerreiros Mãe, guerreiros Servantes do Sultan Forne-se Eu vou para o Serpente do Lord Não haverá nada Ok Nós atingimos Mãe e o espírito serve Ranged units, sultan Como o vento deserto Mãe e o espírito serve Mãe e o espírito serve Sands consumem Sim, sultan O que meu sultan faz? Mounted warriors Obrigado Enda-se Enda-se Inferência infantil Sim, sim Tudo bem Lorde e Master Isso será assim Você vai sentir O escorrego Sultana Brotou um cavaleiro aqui Que isso? Não tinha passado ninguém para cá O que é meu sultano? O que é o fogo e o fogo, nós nos servimos como meu sultano, para batalhar! Sim, sultano! Os guerreiros dos sanzos, os sanzos irão se apressar! Fora, sultans! Sim, sultano! Sim, sim, tudo bem, tudo bem. Atacar! Os guerreiros dos guerreiros, para batalhar! Os guerreiros dos sanzos irão se apressar, para o djinn! O comandante do djinn! Háry! Os guerreiros dos guerreiros, para batalhar! Os guerreiros dos guerreiros, para batalhar! O que é isso? Ambos, Jafar. Os guerreiros dos Sons. Para mim. Você serve, para acabar com eles. Sim, Sultan. Sim, Sultan. Se quiser, acabar com eles. Ficar com eles. Isso vai ser assim. O que vai ser? Não haverá nada. O Senhor Serpente. O Senhor Serpente. O Senhor Serpente. Unlis magic. Keep moving. Striding on. Bringing doom. O Senhor Serpente. Pray. Os guerreiros dos Sons. Para o Jinn. Para o Jinn. Para o Jinn. Para o Sultano. Sim, Sultan. Se quiser. Como o vento deserto. Sim, Sultan. Tomou um grande. Um grande. O Mule. Sodeo! O que é o meu sultano? Segura! Solstanos! É assim que vai ser. Não vai ter mais nada. Para um sultano! Você estáelinga... Para o Jinn! Para o Jinn! Devolvido ao Arab Atacar Sim, Sulta Nosso Dog Like sand and wind End them Ranged units For the Djinn To me, warriors There will be nothing left Agora persiga o que der Facçãozinha chata de enfrentar, viu Nunca fica fácil Quer dizer, tem facção que é mais de boa de enfrentar Os elfos da floresta Mas com a Arábia A cavalaria é muito forte, mas é muito lenta Vai pegar a reposição aqui Vamos precisar Por um totózinho eu não estou na minha área Que vai dar reposição boa Mais de boa É, acho que por eles terem me atacado Exército em marcha não some, né Só que quando eu ataco ele tem cara em marcha Quero ter como ele recuar Mas ainda assim dá pra matar boa parte deles Não tem problema não Vamos ver se me alcançou o cidadão aqui Só chuta todo mundo aqui Adeus pra vocês Não deu pra avançar muito Nossa conquista lá na Bretonha hoje, mas Deu pra impressão dos elfos Isso aqui tem muito exército Eu vou entrar naстве Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui E aí Amém. Vamos ignorar os Elfos. Quem já leu. Academia. Nosso futuro reside na mente, protegido pela espada. Taxa de pesquisa mais 10% e a gente tem tarifas comerciais mais 5%. Agora a gente põe esse daqui para reduzir a manutenção dos gêneros e carruagens. Você está em frente ao sultan. Para mim. O serpente-lord. Enda sua existência infantil. Comandante de gêneros. Assim claro que o sol acima. Sim, sim, tudo bem. Sim... Sim. Comandante de gênero. Sim... 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 O que você está fazendo? Você vai para o meu poder. Mestre e poder. Preciso de um escudo. Grande Vizir do Arabe. Mãe! Grande Viseiro de Araby Os ventos de deserto vão me cair Eles culpem! Não pode haver haver vangos Senhor e mestre, você está em frente ao sultã. Você está em frente ao sultã. Devolvido ao Arábia. Senhor e mestre, você está em frente ao sultã. Você está em frente ao sultã. Eu vou. Aethel Loren above all. Eu vou. Aethel Loren above all. Acho que vai mexer todo mundo. Ah é, eu ia olhar esse negócio aqui. Então a gente está pendente às elites urbanas. É, dá alguns bônus aí para a gente. Nada prejudicial. Não é igual a de Katai. Ela quer mais severa se você estiver em desequilíbrio. Muito bem. that konkurreira. Já pensado bastante, que é, dá alguns bônus. E tem uns bônus lá? Amém? Aplausos. Eu faço uma coisa ali. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Amém. 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 Opa, peguei um fujão aqui. Amém. 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 Então vai demorar para esse cara me atacar também, né? Todo mundo quer me atacar agora no final da campanha. Começa a eliminar o inimigo e mais três. Amém. 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 Você está em frente ao sultan. Você está em frente ao sultan. Senhor e mestre. Eu acho que não. Glade, Capitão, reportando. Poder e magia. O vento descer vai me levar. Tremble em frente ao meu poder. Você está em frente ao sultan. O vento descer. Atenção de sangue. Devolto ao árabe. O vento descer. Ainda assim, você está dizendo que vai dar a vitória acirrada. Vai morrer alguém. Só um corsário. Então, adeus. O vento descer. O vento descer. Você está em frente ao sultan. O vento descer. O vento descer. Você está em frente ao sultan. O vento descer. O vento descer. O vento descer. O vento descer. As alcançades do árabe. Agora que aqueles caras declaram guerra na gente, essa galerinha aqui, bota para cá você, bota para correr aqui, vamos para cima até destruir essa facção aqui. A CIDADE NO BRASIL Defenda Loren! Esta é a hunt Você está antes do sultan A Corte Noturna A Corte Noturna? Que facção é essa? Enfim, é isso. Cidades do Orion da Floresta já peguei Agora provavelmente algum outro Elfo vai querer me atacar ali dentro Perito Tchau. Aqui eu vou tentar machucar eles. Vamos ver, vamos ver. Bom, como o dinossaurinho está aqui, nossos dois antigrandes tem que estar aqui. Para derrubar ele. Bom, eu tirei o mod e não ganhei a ponta por segundo, então talvez a gente ganhe agora para conseguir defender decentemente essa batalha aqui. Vamos ver. Na verdade eu vou fechar esse lado aqui. Tem como daqui que está vindo o reforço, né? Sim, sultan. Sim, sultan. A gente pode botar até o Dr. Aquele aqui também, que a gente já resolve um lado inteiro, né? Nós servimos. Nós estamos como pedaços. Sim, sultan. Para mim, guerreiros. Mano e beasts, serve. Para mim. Para mim. Como o meu sultan comandou. Caramba. 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 Eu venho. Não teremos queim. Caramba. Caramba. Nós caramba-nos como chuva. Caramba-nos como chuva. Sim, sultan. 行a, queimos. Dê-los nenhuma força. Garças da Sande. Áureadas, sultan. Porra sultan! Porra sultan! Porra sultan! Menos do árabe! Nós não vamos derrubar! Unidas de unidade sultan! Nós estamos como estona! Nós não vamos derrubar! Sim, sultan! Nós castamos a morte como fogo! Agora que a gente volta... Nós estamos como estona! Se você quiser! Sim, sultan! Nós servimos! Sim, sultan! Como o vento do deserto! Como a sanda e o vento! Mães e os espíritos serve! Como o sultan me manda! Como o sultan me manda! Move, dogs! Se você quiser! Como o sultan me manda! Como o sultan me manda! Como o sultan me manda! Algo! 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 Nós castamos a morte como fogo! O que o meu sultan me manda? Como a sanda e a vinda! Seja assim! Isso, sultan! Algo! Sultan! Algo! 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 Se você quiser! Alegantinha Mão de guerreiros, como sand e o vento, como o vento deserto. Fora, soldiers! Para mim. Fora. I vou. As meu sultan commands. Ranged units, sultan, como o vento deserto. Nós estamos como estona. Man e beast serve. Sons consumam eles. Sim, sultan. Fora, soldiers! Mounted warriors, as meu sultan commands. Se você quiser. Para mim, sultan. Para mim, sultan. Para mim, como o vento deserto. Man e beast serve. Nossa, mas a cavalaria perdeu lá atrás. Fora, soldiers of the suns. Por isso que era ameaça fraca. O que o meu sultan commands? Me serve para o djinn. Sim, sultan. Mounted warriors, move, dogs. It shall be so. Fora, soldiers! Yes, sultan. There will be nothing left. As my Sultan commands Man and beast serve We serve, if you will it As my Sultan commands Like the desert wind We stand as stones As my Sultan commands Servants of the Sultan What is my Sultan command? As sure as the south Kroger is here Mounted warriors Man and beast serve As warriors of the sands If you will it Yes, Sultan Yes, Sultan What does my Sultan command? Mounted warriors If you will it Forward, soldiers Seventh sevens of genes descend upon you If you will it We serve Lord and master Yes, Sultan Yes, Sultan Yes, Sultan Mounted warriors Yes, Sultan Sultana! Para o Jinn! Nós estamos como uma pedra, nós servimos! Para o Sultana! Os guerreiros da santa! Sultana, Sultana! Para o Sultana! Sim, Sultana! Como a santa e o vento! Os guerreiros da Sultana! Como o meu Sultana comandou! Nós castigamos a morte como fogo! Os sanguinhos vão se desligar para mim! Nós estamos como uma pedra! Para o Sultana! Não vai dar para ganhar, mas vai dar para machucar! Devolvido a arma! Ataca! Nós servimos! Como a santa e o vento! Como o meu Sultana comandou! Como o meu Sultana comandou! O meu Sultana comandou! Como o vento do deserto! O que o meu Sultana comandou? O meu Sultana comandou! O meu Sultana comandou! Meu Sultana comandou! Aos guerreiros da santa! Minha e o vento! Fale, você fãs! Se você quiser, serve! Serve! Se você quiser! Para mim. Fora. Eu vou. Se você quiser! Sim, sultã. Nós estamos como estona. Fora, soldados! Move, dougs! Isso vai ser... Para você sentir a pele, a pele e a pele. Mano e espírito, serve! Sim, sultã. Morreros dos Sãs, para o djinn! Sim, sultã. Morreros montados. Assim certos como o sã. Pelo menos essa aqui vai. Unidas de armadilha, sultã. Morreros dos Sãs. Como o deserto. O que o meu sultã comenta? Nós estamos terminando. Eu vou. Vamos. Morreros. Morreros dos Sãs. Sim, sultã. Serviços dos Sãs. Como o meu sultã comenta. Move, dougs! Para mim, preocupações. Enda-os! Freire, vocês fãs! O sultã tem aberto conosco! O bicho é muito brabo corpo a corpo. Nós castamos a morte como fogo. Flie, vocês fãs! Força, sultãs! Os Sultãs morreram como um... Tá bom, devemos machucar o que deu. Lutaram bravamente, mas não deu. Pelo menos matamos dois heróis deles. ... Em... Um... 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 Que destreza Como é que eu perdi o pé das pessoas se eu tenho o pé das pessoas em outro lugar? O que é que eu perdi o pé das pessoas? Essa facçãozinha deslanéia que me quebrou Shakira ficou brava comigo, por algum motivo Acabei de matar esse cara aqui, ele já está full de novo Tchau 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 Pacto de inagressão com o Nagashi Estou quase meleando com você Nagashi, não menti não mano Mas não quero não Nosso conflito vai ser inevitável em algum momento aqui Veito que eu estou demorando para pegar a cidade da Bretonha lá Qualquer momento o Nagashi vai me atacar O que que está o problema? As facções de Norseca desceram com tudo aí E já era para estar consolidado ali na Bretonha Mas graças a aliança de Elfos com os Bretonianos eu perdi muito tempo Mas dá um trabalho pegar isso aí de volta Um cara que nocial Sejam prontas do meu poder O Senhor Ele vai me atacar Ele vai pegar minhas poderes O Senhor Jafar Acho que você vai pegar ele Acho que você vai pegar esse corpo Eu vou salvar aqui porque o Army já está bom Abreu 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 Legenda por Sônia Ruberti